Espera, menina. Vai bater o que, vó? Vai começar. Não, não venha pra cá, não, que pão é uma coisa séria. Hein, vó? Nicole, eu vou bater! Vai bater o que, vó? Vai começar, Nicole. Pão é uma coisa séria, Nicole. Me conta aí o que é. Ah, pra que contar porra de nada pra você, sem ter merda de nada? Ah, encosto. Chega pra lá. Chega pra lá, coisa ruim. Agora vamos pra o segundo passo. Esqueca, porra! Eu tô calada, vó. Ah, porra, puta essa menina. É na brincadeira? O que é que tá dando errado aí? O que foi? Não sei, mas eu vou botar três. Eu tô botando três e não tá dando ponto. Ó pra isso. Tomar um pouquinho aqui. E vai vir aqui pra não tá grudando, né? Mais um pouquinho aqui. Pra ver se dá ponto. Aí vai farinha, hein? Mas eu não sei. Calma, viva, esse pó não vai dar certo, não. Por que não, meu amor? Porque quanto mais eu boto farinha de trigo, mais não dá ponto. Marca dez minutos aí pra mim, pra mim, cuidar essa massa. Vai, já marcou os dez minutos? Fica aí só com essa porra desse celular na mão. Pai, marca dez minutos aí pra mim. Por quê? Não faz pergunta, Nicole! Marca aí em dez minutos! Misericórdia. Deus é pai. Já marcou os dez minutos, menina? Ainda não. Tu não marcou aquela hora de dez minutos que eu mandei, não, Nicole? Ainda não, vô. Ah, mas... Eu marquei, eu marquei, eu marquei, eu marquei. Boa!